Lideranças partidárias do Senado Federal se reuniram nesta quinta-feira para discutir a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Unificação das datas das eleições gerais e municipais também é debatida no Senado. Para passar a tramitar no Senado Federal, uma PEC precisa reunir no mínimo 27 assinaturas. O ministro da Saúde sofre críticas no Parlamento Brasileiro devido ao aumento de casos de dengue aqui no país. É o que apurou a jornalista Denise Rotenburg agora. Conta, Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Enquanto o presidente Lula tenta organizar a sua base no Congresso Nacional, quem está sob pressão no Poder Executivo é a ministra Nízia Trindade da Saúde. A ministra é criticada diariamente no Congresso Nacional, acusada de não ter se planejado para enfrentar a situação da dengue no Brasil. Já estamos quase na marca de um milhão de casos e já há 207 mortes confirmadas no país pela doença. Ou seja, é preciso que o Ministério da Saúde se planeje e corra atrás deste prejuízo. Vai começar ali uma campanha contra a dengue, uma campanha de publicidade, mas é preciso que o governo faça mais. Distribua ali recursos para as prefeituras, se prepare para ter fumacê aí no país inteiro, o que ainda não se viu. A gente vê em muitos condomínios particulares, mas está faltando a ação direta ali das autoridades em todos os estados, especialmente naqueles onde a situação é mais grave. Esse cenário da dengue tem levado, inclusive, o partido progressista a começar a pressionar ainda mais para ver se consegue tirar a ministra Nízia do cargo. Por enquanto, ela tem todo o apoio do presidente Lula e ela espera continuar assim. Inclusive, o PT começou, parou com aquela história de ter que botar um político ali, porque sabe que, ao risco de se for um político, o presidente Lula acabar atendendo ali a turma do partido progressista de Arthur Lira. Nós vamos continuar por aqui acompanhando todas essas discussões e também esses bastidores políticos que envolvem aí doenças tão graves quanto a dengue. E vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.